Outro personagem que foi, na verdade, uma coisa minha mesmo, esse foi minha mesmo, foi o Mate do Carlos. Ah, brilhante. Porque você, o original, ele vai... É aquele caipira americano, né? E eu falei, pô, esse carrinho, tô com essa carinha, não posso fazer isso. Aí eu fui fazer o teste, aí eu falei com o diretor, na época, e ele falou assim, faz o que você quiser, teste, faz o que você quiser. Aí eu fiz ele mineiro, aí eu falei, pô, vou botar ele mineirinho, com a vozinha, não tem nada a ver com isso. Aí eu fiz. Meu nome é Mate, de Tomate, mas eu tô. Que maneiro. E aí, cara, foi, você vê que não tinha nada a ver com o personagem original. Isso é sensacional. Eu nunca vou pelo personagem original. Mesmo que me digam assim, ah, vai em cima dele, eu não vou. E com isso eu ganhei muitos testes. E o presidente da Disney disse que foi a melhor dublagem do mundo. Ex aquilo que eu disseなら em cima. Então, eu me disse, vamos. E eu preciso fazer.